O Errom me mata e o Jeff de Pele tem que respeitar Solta o Jeff de Pele, vai! Vou fazer uma revoada e vou chamar os meus amigos Cabelinho, o Neymar, Arthur, Aguiar e Chico Vou fazer uma revoada e chamar os meus amigos Cabelinho, o Neymar, Arthur, Aguiar e Chico Aqui não vaza nada, ninguém sabe, ninguém viu Revoada dos passos, atrapa do arrancadinho Aqui não vaza nada, ninguém sabe, ninguém viu Revoada dos passos, atrapa do arrancadinho Aua, 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 a place to stay Catch a booty on the post, atrapa do arrancadinho É pra tocar no paredão Aua, a place to stay O Errom me mata e o Jeff de Pele Vou fazer uma revoada e vou chamar os meus amigos Cabelinho, o Neymar, Arthur, Aguiar e Chico Vou fazer uma revoada e chamar os meus amigos Cabelinho, o Neymar, Arthur, Aguiar e Chico Aqui não vaza nada, ninguém sabe, ninguém viu Revoada dos passos, atrapa do arrancadinho Aqui não vaza nada, ninguém sabe, ninguém viu Revoada dos passos, atrapa do arrancadinho Aua, a place to stay Catch a booty on the post, atrapa do arrancadinho É pra tocar no paredão Aua, a place to stay O Errom me mata e o Jeff de Pele Make my day Make my day Make my day Bump it up Yo, bump it up Bump the jam Bump it up Yo, bump it, bump Bump the jam Bump it, bump it, bump it Tchau, tchau.